to 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 bem louco de jacson daniel com um balantimus já to virado num caralho botar o mega funk agora de fabinho sousa faz mais estrago que ponto pra renda que demônio ali a hora que dali mesmo dali bem no meio já to virado num caralho botar o mega funk agora ei demônio cash pega i i i i i disdourada na quebrada pegando armas feia pegada derrubada cash i i i i i das dourada na quebrada pegando armas feia pegada derrubada cash aqui eu já fiz de tudo pra conquistar você já comprei buque de flora e chocolate da nestre mas tu deixou bem claro que não quer ficar comigo AJ, Fabinho Sousa, Fabinho Sousa, vários me criticam, poucos me conhecem. Me criticam hoje, me imitam amanhã. Falem bem ou mal, ninguém consegue fazer igual. Me criticam hoje, me imitam amanhã. Me criticam hoje, me imitam amanhã. Se prepara, que eu vou te voltar. Se prepara, toda pra se andar. É só uma entrada, mas eu não vim pra ficar. Só uma entrada pra dizer pra circular. Se prepara, se prepara. Quem sou eu? Sou o brabo que passou e ela escolheu. Melhor nunca vai achar e o foda é eu. Tá apaixonada num pedaço meu. A cada degrau que subir no sucesso, suba dois na unidade. A chave na ignição da nave, arrepia de verdade. De lembrar que nós chegou. Trombei covardes, adentrei a tempestade. Acordei cedo e dormi tarde. Mas meu corre compensou. E aquele um porcento de probabilidade. Que me deram pra vencer. Foi mais que suficiente. Noventa e nove porcento, fé, zero sorte. Tirado de molecote. A firmão nós segue em frente. Madrugada é só cortão de troia. A garupa pela joia. Fechamento, apelideito, cinderela. Encalpado, indignado, olha. Disparce por dentro, chora. Mas eu oro, pai, proteja-me da inveja. Madrugada é só cortão de troia. A garupa pela joia. Fechamento, apelideito, cinderela. Encalpado, indignado, olha. Disparce por dentro, chora. Mas eu oro, pai, proteja-me da inveja.